Olá my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, a saga dos 9 mil dólares novamente. Bitcoin tem essa resistência aí nos 9 mil dólares, ainda não conseguimos ultrapassar para a gente voltar naquele período de alta espetacular que vai ser depois do Heaven. Tomara, né? Bom, só um recado rapidinho. Bitcoin já está a pronta entrega, a Trezor One e Trezor T, tá? Então, quem for comprar, coloca o cupom Investimentos Digitais, tá? Só ir até o final, colocar o cupom e ter o desconto. Trezor T, Trezor One Black, Trezor One White. Bom, vamos dar uma olhada no mercado hoje, dia 4 do 3, 10 horas da noite de Cuiabá, 11 horas de São Paulo. Bom, 5.163 moedas, 253 bilhões o market cap, 135 bilhões o volume nas últimas 24 horas. Caiu bastante o volume, estava 180 bilhões, se não me engano, e a dominância é 63,8%. Bom, 8.800, tá? Bitcoin praticamente estável hoje. As moedas também, todas. Algumas com uma leve alta, outras com alguma queda. Então, o mercado está bem estável esses dias. O dia de hoje, na verdade, com alta, tá? Na verdade, aqui está marcando dia 5, você verá lá embaixo, mas ontem e hoje, ontem meio parado, hoje alta. Beleza, nós estamos, antes de ontem, quase tentou virar os 9 mil dólares e não conseguiu. Lembrando que, se a gente pegar todo o período este ano, como eu sempre gosto de frisar aqui, dezembro, 20 de dezembro e janeiro, vai ser bem aqui. Está com 8.800, a gente está com 24% de alta. Então, tudo normal no mercado. Eu costumo falar, né, que o Bitcoin, esse valor, nessa faixa ainda está muito bom. Teve a correção normal dos 10 mil dólares. Isso aí é normal dos mercados, tá? Ah, só um recado, eu não respondi aí todo mundo ainda que fez os comentários, na verdade, né? Não tive tempo, esses dois dias para mim está sendo muito corrido. Mas, a gente com certeza vai chegar perto dos 9 mil dólares e depois 10 mil e quem sabe, né? Tem gente projetando muito mais. Mas, eu sou muito cauteloso com isso, porque o Bitcoin já ultrapassou. Tem uma imagem que eu gostaria de mostrar, deixa eu ver se eu consigo, como eu estou ao vivo, aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, que ele está seguindo a tendência. Deixa eu ver se eu consigo colocar no Dropbox aqui. Calma aí, calma aí. Adicionar, salvar no Dropbox. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu estou salvando no Dropbox pelo meu celular. E ele mandou para o Dropbox aqui. Calma aí, que vídeo direto é assim. Ah, aqui, peguei a imagem. São duas, na verdade, eu quero mostrar para vocês, para a gente entender, eu já mostrei essas imagens antes, como que os mercados são... Nós estamos muito pequenos e até chegar lá, vamos... O preço com certeza vai subir. Dá uma olhada. Mercado Bitcoin, 134 bilhões. Na verdade, hoje está 161, um pouquinho maior. Mas olha o ouro, mercado de ações, total de dinheiro de circulação, total mercado imobiliário e o débito global. Nós estamos falando em 0,1 trilhões, o ouro tem 8 trilhões, ações 73 trilhões, 90 trilhões o total de grana circulando. O mercado de ações, mercado imobiliário, desculpa, 228 trilhões. E olha aí, o débito total, 246 trilhões. Mas eu queria mostrar aqui o Reven, para vocês darem uma olhada como que aconteceu. Deixa eu aumentar aqui mais. Ó, aqui foi 2012 até 2016, o crescimento foi de 10 dólares, seguiu a linha, tá? Que é a média móvel dos 200 dias, tá? Sempre respeitando a linha, chegando até aqui os 1.000 dólares. Ou seja, de 10 saímos para 1.000. Se conseguir esse mesmo ciclo, ó, nós estamos respeitando 2016 até 2020. Então, nós chegaríamos aqui até 100 mil dólares. Claro, isso tudo é suposição, não tem como saber ao certo se isso aí vai acontecer ou não, né? Todo mundo estava esperando, na hora que a gente bateu os 10 mil dólares, ele ia explodir. Mas não foi o que aconteceu, então tem que ter paciência, tá? É um mercado novo, como eu falei, está tendo muitas parcerias, a Visa está entrando na jogada, empresas estão entrando na jogada. Recentemente, a Índia já declarou que o Bitcoin é válido como meio de pagamento lá, né? Tinha um proibido e depois, sabe que não tem como proibir o Bitcoin, voltaram atrás. Isso aí está acontecendo em mais e mais países. Então, cada vez mais vai ter mais adoção, mais adoção, vai ter o crescimento também do preço, mas a gente não tem que olhar somente no preço. Tem que olhar na tecnologia se está funcionando e se tem todas as características que fazem o Bitcoin, né? É uma reserva de valor, embora tenha uma reserva de valor não confiscável ainda, né? Porque eu já falei aqui em outros casos, em países que você não consegue sair com dinheiro de lá, mas com o Bitcoin você conseguiria e com as criptomoedas. E claro, o mercado de blockchain, esse tipo de tecnologia que foi apresentada a primeira vez por Satoshi Nakamoto, está crescendo muito e as empresas estão correndo atrás, inclusive o governo e os estados. Estão correndo atrás igual o governo aqui do Brasil com essa Pix, porque senão eles iam perder terreno e estão perdendo para as criptomoedas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é direto para a edição, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto é de correndo atrás e fui!